E aqui não é o dedo dos hindi ainda, aqui não é o dedo, não acabou ainda não Pois é pessoal, quem assistiu o comecinho da passando pelos hindi aí, ó Quem assistiu o vídeo aí, ó, que até a doença é pequena, né, rapidinho passa, são 15 minutos Aí só tinha um povo ali, um povo menino ali Mas a Mauri tava dormindo, mas eu peguei os acordados Aqui não é o dedo ainda, tem uma pra quem que fala assim, é... Um das que é um fim da aldeia dozinho, é pequeno, é grande não Uns 15 minutos passando, se passou pelo final eu não vi não Ó, aqui ainda tem mais um, aqui ó, aldeia, é o petel, aqui ainda é aldeia ainda, aqui aí, ó Ainda faz parte desse aí, daqui aí Tante coisinha que ele tem pra vender aí Só tinha aqui lá mesmo, ó Aqui ainda faz parte ainda Pois é pessoal, vocês assistiram o vídeo anterior da passando pelo dedo dos hindi aí, ó, deixa o like com força mesmo aí, ó Passa uma outra barraquinha deles aí Deixa o like com força mesmo Pois é Pois é Lá atrás, no outro vídeo tinha esse com as cordinhas Mas pra cá acho que tá acabando já Mais um pedaço feio ali, de peixe Aqui tem a aldeia deles ainda aqui, ó E acho que tá aí a aldeia, hein É um parque que fala final, o fim da aldeia Ó, esse aí tão só distraído Ó, o parraquinha deles aí cheia de trem Ó, essa barraquinha ali, eu vou montar pra vocês aí, ó Essas barraquinhas aí, ó E sigam essas barraquinhas, eu pedi dinheiro, mas aí não tem, só tá lá pra trás, lá Essas barraquinhas aí, ó Tô me achando aqui no celular, pode Ó, está direito, pois é Só tá aqui por lá pedindo, só Por lá atrás, lá No final de um temeuzão Aqui, ó, tô aldeia deles aqui Pois é Ó, tô aldeia deles aqui, ó Ó, tô aldeia deles aqui, ó Mostra as casinhas pra eles aí, ó Os casinhas Eles pegam e vendem os três aí, ó Essas coisas que eles fazem, eles vendem Só que hoje eu peguei a maioria dormindo, né A maioria tava dormindo, a maioria, mas eu peguei um e salia atrás ainda De dar o dinheiro, pipoca pra eles Mas temeuzão Mas temeuzão de muita coisa Eu fiz pouca pipoca Mas é igual a varista lá, na... na... naquele rio de Manaus, lá É, temeuzão de ribeirinha, né Ele levou, ele levou um cunhado e... Biscoito, bolasso, bombons Os ribeirinhos lá, né Ele levou a ter trazido mais Porque o dinheiro da país é dinheiro pouco É dois reais, cinco reais É dinheiro pouco Se der uma coisa pra eles, é melhor Mas temos ali Aonde tem um quebra-mola Essas casinhas pode pedir dinheiro Mas... pra cá então não, só pra trás, né E o calor tá aumentando já o calor, viu Aqui outro cabra-mola Mas tá quase... quase acabando É, eu acho que aqui é o final dele É o fim da... das aldeias deles Eu acho que aqui é o fim Eu acho que é Então pra aqui que fala, final É, olha lá Fim da área Disney Olha lá Fim da área Disney Vinte e três quilômetros de extensão É, vinte e três quilômetros de extensão da terra dos índios Acabou Agora chegando em Barra do Cosa Pois é pessoal, quem... Gostar do vídeo aí, ó Passando pelo vídeo aí, ó Deixa o comentário Senta o like que eles têm aí Faz igual o vídeo Senta o like que eles têm aí Pois é E agradeço cada um de vocês aí Aqui passando pela terra dos índios Alô Obrigadão a todos aí Foi até que enfim... Acabou aí a extensão deles É vinte e dez quilômetros da terra dos índios E aí E aí E aí E aí E aí